Ele está nesse lugar e reina, porque Ele é Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Vamos adorar o Senhor, declare que Ele é grande, aleluia. Ele é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o índice, por isso diante dEle nos prostrai. Diga-me, irmão. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer. Agradeça a Ele. Por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Nosso Deus, seu santo monte, alegria a ti toda a fé. Aleluia! Ele é grande! Grande é o Senhor, é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o benefício, por isso diante dEle nos prostramos. Se prostre, adore ao Senhor dizendo... Queremos o Teu nome agradecer. Me agradecer em Ti, por Tua obra em nossas vidas. Damos em Teu infinito amor. Ele é Deus! Só Tu és o Deus eterno, sob toda a terra e céu. Oh, Santo, te adoramos! Temos o Teu nome agradecer. Levante suas mãos, eu moro! Diga! E agradecer em Ti, por Tua obra em nossas vidas. Temos em Ti, por Tua obra em nossas vidas. Diga! E céu! Diga! E céu! Oh! Sobre toda a terra e céu é o Senhor! Dê um brado de júbilo a Ele! Ele merece! Aplauda mais forte o Rei dos Reis, o Senhor! E céu!